A CIDADE NO BRASIL Ah, então quer dizer que quando meu pai voltar, você vai ficar com ele? Seu pai não vai voltar. Tira isso da sua cabeça. E se voltasse, eu não ficaria com ele de jeito nenhum. A Dinah já chegou. Você pode abrir a porta, por favor? Ai, gente, que coisa chata que tem agora com telepatia. Se pelo menos a gente ganhasse algum dinheiro com essa adivinhação, né, mãe? Ai, gente. Não me olha com essa cara de fantasma, vai. Que horror. Ah, tua mãe tá aí. Ela me ligou. Tá, ela adivinhou de novo que você vinha. Ela deve ter te trazido aqui pra te contar a novidade. Oi, Dinah. Estela? Até que enfim. Ei, gostou, minha irmã? Tom, soltou os cabelos. Até que enfim mesmo. Mas agora eu tenho que ir, tô atrasada. Tchau. Isso mesmo. Tchau, mãe. Tchau, filha. Vai com Deus. Ai. Você vai fazer as pazes com o Alberto? Não. Foi isso que eu deduzi. Estela pensa bem. Ai, o seu Tibério não contou por mal. Eu sei. Mas ele me humilhou. O Alberto só veio pra mim porque teve pena. Aí ele quis me ajudar. Eu não acredito nisso. Nenhum homem pede uma mulher em casamento por pena. Tira essa ideia da tua cabeça. Tantas vezes eu e Alberto conversamos e ele te elogiou tanto, Estela. Mas é claro. Eu sou ótima. Eu sou uma mulher maravilhosa. O problema é que ele não me ama, Dinah. E o que você entende de amor? Conhecer um único homem na vida inteira. E esse, esse, Ismael, esse nunca te amou. Sabe qual é o problema do Alberto, Dinah? É que ele é um homem de coração muito bom. Ele tá sempre ajudando. Ele tem sempre pena dos sofredores. E aí ele ficou com pena de mim.